E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do Setor 2814. E no vídeo de hoje vamos continuar um tema que estava no limbo do canal, que seria a contabilização de todos os velocistas do Multiverso DC. Na parte 1 eu falei de todos os velocistas do Multiverso pré-crise, com exceção da Terra 1, né? Porque essa aqui foi a Terra mais bem trabalhada junto na Era de Prata e Era de Bronze, e hoje vou falar um pouquinho mais sobre eles. E só pra explicar rapidamente, eu vou considerar personagens cujo poder principal seja a velocidade. Então ele pode até ter outros poderes desde que respeite essa propriedade. Portanto, kriptonianos, amazonas, marcianos e até mesmo atlantianos não vão entrar nessa contagem porque eles têm outros poderes principais e velocidade é somente uma delas. E nada mais justo que começar pelo mais importante da Terra 1 pré-crise, que foi o personagem que abriu as portas oficialmente do Multiverso, que é o Flash Barry Allen. Ele teve sua primeira aparição na revista Showcase nº 4, no ano de 1956, com a clássica história do policial forense, né? Que é banhado por produtos químicos após ser atingido por um raio. Eu nem vou me estender muito sobre ele, porque eu já falei aqui no canal a história completa do Flash Barry Allen no pré-crise, né? E eu acredito que é o velocista mais conhecido da DC. Ok, teve uma geração que cresceu lendo quando o Barry já estava morto, né? E o preferido dessa geração é o próximo, que seria aqui o velocista Wally West. O Wally começou sendo o Kid Flash e após a crise ele assumiu o manto de Flash. Ele é sobrinho da Iris West, né? Que é a esposa do Barry, que pra quem começou a assistir Flash pela série pode até estranhar isso, porque na série ele é irmão da Iris. E a primeira aparição do Wally West foi em Flash 110, no ano de 1959. E por um bom tempo ele tinha aventura solo na cidade de Blue Valley, né? Mas depois ele atuou um tempo em Central City e depois se dedicou um pouco também com jovens titãs. O próximo aqui seria o Will Barton, né? Mais conhecido como Professor Zoom. E quando usava seu traje com cores invertidas em relação a Flash, ele usava o nome de Flash Reverso. O Will Barton é um cara do século XXV, que pra mim ele é o vilão mais mortal do Barry, né? Ele chegou até a já matar a Iris, né? Quase matou a Fiona Webb, a outra noiva do Barry do pré-crise. E depois lá no pós-crise ele voltou no tempo e matou a Nora Allen, né? A mãe do seu arquirrival. E a primeira aparição do Flash Reverso foi em Flash 139, no ano de 63. E vamos agora para um velocista misterioso que usava uma roupa verde e já apareceu correndo até mais do que o Flash Barry Allen. Essa história se passa em Flash 107 e após esse primeiro encontro, o tal velocista diz que não se lembra de nada nem mesmo do seu nome. Aliás, ele esquece até das conversas que ele acabou de ter aqui com o Flash. Depois até eles organizam uma corrida para a caridade e o velocista misterioso consegue ganhar do Flash até correndo de constas. Mas após um tratamento de choque, ele consegue se lembrar de tudo, mas perdeu a sua velocidade. O seu verdadeiro nome era Kitty e ele era um Allen que caiu na Terra sem querer e depois o Barry ajuda esse Allen a voltar para casa. Nessa época o Flash ligava muito para o seu título de o homem mais rápido vivo, né? Por isso que organizaram essa corrida e mesmo perdendo, o Flash justifica que perdeu para um Allen. Então ele continuaria sendo o homem mais rápido. Na edição seguinte temos aqui outro Allen velocista, né? Certo dia o Flash foi investigar o desaparecimento de uma árvore favorita da Ares, né? Porque ela fazia piquenique perto dela. Olha os problemas que tinha no Precris aqui. E nessa tentativa de investigar, o Flash acaba preso por um raio de um Allen chamado Keith Feliger. O Barry consegue escapar e depois vai parar no planeta desses Allen em uma outra dimensão. Lá ele fica sabendo pela polícia desse planeta que três desses Allen estavam com supervelocidade porque roubaram alguns objetos da Terra. E a árvore que a Ares estava falando era um desses objetos para replicar a supervelocidade. Mas no fim o Flash consegue derrotá-los. A próxima aqui seria a Dorala Kong, né? Que ela é de outra dimensão novamente, né? Do planeta chamado Alcomar, que todo mundo ali é velocista comparado ao pessoal da Terra. Quando ela chega na dimensão do Flash, ela percebe que só o Barry se movia normal, né? E os demais estavam praticamente parados. Ela aparece primeiro em Flash 145 e no final percebe que ela tem uma radiação única que causa explosão na água. Quando a Dorala Kong retorna mais uma vez em Flash 157, um ser da mesma dimensão que ela chamado Coracor Lock tem a supervelocidade e chega a batalhar contra o Flash. O próximo velocista é de uma história que é toda errada e claro que tinha que ser na revista da Lois Lane, né? Uma nave em formato de diamante cai na Terra e lá tem um cara com a roupa parecida com um Flash reverso, mas sem os raios na orelha e no peito tinha meio que um martelo aqui, né? E aí começa o show de bizarrices. Primeiro que a Lois, sempre desesperada por um homem naquela época, decide beijar o cara desacordado porque na cabeça dela era como se ele fosse um príncipe encantado esperando o beijo de uma princesa. E depois desse beijo o cara acorda e diz que se chama Hiro e se apaixonou pelo beijo da Lois, né? Depois disso ele leva a Lois à força, né? Ela sabe que o cara tá errado em fazer isso, mas ela só queria um ser tão básculo como o Superman. E o Hiro a leva em supervelocidade puxando pelos cabelos, né? Que nem os homens da caverna aqui. E daí vira um romance meio que entre tapas e beijos. No final ficamos sabendo que o Hiro, na verdade, é o Flash bizarro, né? Que veio do seu planeta cúbico lá e foi enviado pela Liga da Injustiça. Eu nem sabia que a Liga dos Bizarros tinha esse nome no pré-crise. E vamos agora pra versão pré-crise dos gêmeos tornados, né? O Don e a Dawn lá. Eu adoro que eles tenham um nome praticamente parecido na pronúncia, né? Beleza. Hoje em dia os conhecemos como os filhos do Flash e da Ares, mas no pré-crise eles tiveram uma única aparição e disseram ser descendentes diretos. Ou seja, podia ser até tatatatara neto do Barry, né? Eles nasceram no século 30 e no final do pré-crise deram um jeito deles serem realmente filhos do Barry com a Ares. E como falei, eles só apareceram uma única vez e foi na revista Adventure Comics nº 373. Aqui eles não tinham a super-velocidade pra correr, mas tinha uma outra habilidade de velocista, né? E depois até fala que eles ganharam essa velocidade de forma artificial. E mais um velocista que apareceu na DC foi o Harry Crystals, né? Que usa o nome de Jack B. Quick, né? Ele apareceu na revista Liga da Justiça nº 87 e é um análogo do Mercúrio da Marvel. E eu já falei muito sobre ele justamente no vídeo da semana passada que ele era do grupo dos Vingadores da DC nessa primeira versão chamada Os Campeões de Ango. O próximo velocista foi gerado a partir de uma semente chamada Bio-X. Em Flash 232, os aliens da raça Mirmitons deixaram essa semente na Terra e iria germinar uma pessoa de crescimento acelerado, que iria de feto até o fim da vida em somente 12 horas. E quando isso acontecesse, a Terra seria explodida. Logo que o Bio-X chegou na fase criança, ele já demonstrava ter super-velocidade e somente quando ele já estava velhinho que o Flash e o Kid Flash aqui em conjunto conseguiram impedi-lo, congelando o corpo dele e colocando-o em animação suspensa. Esse personagem aqui não teve o nome revelado, então chamou somente de Bio-X mesmo. A próxima velocista foi uma mulher e foi a Peri Spivolt, né? Que foi a primeira aparição da personagem que hoje em dia é até bem querida por conta da sua curta aparição na série do Flash. E nessa estreia já mostra que ela era um assistente do Barry no departamento de polícia e em um certo dia aconteceu o mesmo acidente na qual o Barry ganhou seus poderes. Mas a pessoa atingida aqui dessa vez foi a Peri, né? Nessa história ela vira a senhorita Flash, mas logo percebe que não consegue controlar direito os seus poderes e a cidade de Central City tem várias explosões. E aí ficamos sabendo da verdadeira história, né? Era tudo imaginação do Barry porque sim, ele conseguiu salvar em super-velocidade aqui a Peri antes dela ser atingida pelos produtos químicos, né? Que foi atingida pelo rádio e tudo mais. E pra quem tiver curiosidade, essa história se passa na revista DC Special Series nº 1 no ano de 77. O próximo aqui seria o Impala, né? Ele aparece pela primeira vez na revista dos Super Amigos nº 7, também nesse ano de 77. Essa revista era baseada no desenho de mesmo nome. O Impala aqui é um velocista da África do Sul que ajuda o Flash e os Super Amigos em uma missão e aqui ele faz parte dos Guardiões Globais, né? Que seria a primeira aparição de verdade dessa equipe aqui, que é fora da cronologia. É tanto que quando os Guardiões Globais aparecerem de verdade na cronologia, a equipe será totalmente reformulada. Outra curiosidade é que o Impala apareceu uma única vez oficialmente na DC e foi na última edição da crise nas Fintas Tess, né? Ele aparece justamente com outros heróis africanos, salvando as pessoas da sombra do Antimonitor. E eu não sei se vocês chegaram a ler essa revista dos Super Amigos, mas nessa edição 7 também marca a primeira aparição dos Super Gêmeos aqui na equipe. O próximo que eu queria mencionar aqui seria o Criade, né? Ele é um ser do futuro e nessa época se perdeu os registros históricos e vários heróis se tornaram somente mitos. O objetivo do Criade era voltar no tempo para obter o Anel do Lanterna Verde, mas depois ele chega no ano de 82, que é onde se passa aqui a história, e percebe que o Haldiord estava fora da Terra. Então ele vai de encontro com o Flash e o Barry Allen aqui. Ele tenta roubar à força os poderes do Barry, mas o nosso Velocista percebe que o Criade não é um vilão, ele só queria usar esses poderes para salvar o seu futuro. E é então que o Flash volta com o Criade mais uma vez no tempo, até o dia que o Barry ganhou seus poderes e pede que o Criade entre em contato com o Jaleco que ele usou quando foi atingido pelos compostos químicos aqui. E isso faz com que ele ganhe os poderes também de Velocista. No final, o Barry ainda dá um anel com o traje do Flash também, e o Criade se torna o Flash do século 98, e acaba derrotando a ameaça do futuro. A população depois disso recupera a fé nos heróis e fazem uma estátua do Flash para nunca mais esquecê-lo. Essa história se passa na revista Flash número 309, nesse ano de 82 mesmo. O próximo aqui seria o Light Ray, ou Magitron, como ficou conhecido no Brasil. Seu verdadeiro nome é Solis, e ele é um dos novos deuses que moram em Nova Gênesis. Ele é considerado o maior velocista deles e pode até atingir a velocidade da luz. A sua primeira aparição é na revista dos Novos Deuses número 1, no ano de 71. E apesar dele voar a maior parte do tempo, a sua maior característica aqui seria a velocidade. Tem até essa cena aqui numa história mais recente, que ele tira o anel de uma das safiras estrelas sem ela nem perceber. O seguinte seria o Fastback, ele é outro jovem membro dos Novos Deuses e também é habitante de Nova Gênesis. É o segundo maior velocista, perdendo justamente pro Magitron aqui, mas sua velocidade não é um poder e sim algo artificial, porque ele meio que fez uma invenção chamada Aeropads e coloca nas suas bodas. Ele aparece na revista Novos Deuses número 5, também no ano de 71. E como curiosidade, o Fastback é tão rápido que conseguiu escapar do último velocista que eu vou falar nesse vídeo, que é o Corredor Negro. Ele é o agente da morte para os Novos Deuses. Uma vez que ele encosta em algum deus, ele é levado até o reino de Hades. Hades aqui com o I, que é a representação do reino de Hades, como é que a gente conhece na mitologia. Pra quem viu a série do Flash, até em Lendas do Amanhã, eles usaram um conceito parecido, mas pra velocista. Se um velocista usa a velocidade de forma errada, como voltar no tempo, meio que uns dementadores começam a caçar eles aqui. E até também, esses dementadores meio que criaram um ser supremo aqui, que seria o Flash Negro, que antigamente era o Zoom da segunda temporada, né? Então seria um velocista que caçava os demais, meio que uma forma de punição mesmo. Mas voltando aqui, na primeira aparição do Corredor Negro, ele vai parar na Terra e presencia um membro da Intergang cometendo um assassinato. Só que um veterano de guerra, que estava tetraplégico e sem voz, chamado Willie Walker, presencia isso, e o assassino pretende matar o Willie por isso. Mas o Corredor Negro decide intervir, destrói a arma do bandido, e depois segura a mão do Willie, que automaticamente se cura de tudo, e do nada só existe agora a carcaça da roupa do Corredor, né? Então o Willie depois se sente atraído por ela, e assume o manto dele. A partir de então, a versão pré-crise do Corredor Negro se torna esse Willie Walker aqui. E sua primeira aparição foi na revista dos Novos Deuses, número 3, também no Ante 71. E só como menção honrosa, o Grodd já usou seus poderes mentais pra fazer o Solovar achar que ele era um velocista, meio que impostor careca aqui com a roupa do Flash. E como foi uma ilusão e só funcionou pra uma única pessoa, eu não vou considerar nessa contagem aqui. Bom pessoal, então é isso. Nas demais partes aqui, eu vou começar a entrar no pós-crise, e são muitos velocistas, eu não sei quantas partes eu vou precisar, né? Talvez mais umas 3 partes só pra eles. Então se você gostou, deixa o like aqui no vídeo, deixa seu comentário, qual velocista você conhecia, qual não conhecia. Talvez pra vocês na Terra 1 pré-crise podia ter poucos aqui, mas tem até bastante aqui, né? Então compartilha com os amigos, cogita virar membro do canal, eu tô pedindo faz tempo, faz tempo que não entram membros em sequer. Se você curte o vídeo, se você acha que esse é o melhor canal da DC, então quiser colaborar, nem que seja no plano mínimo mesmo, ajuda demais a gente. Então é isso, galera. Até a próxima semana, até o próximo vídeo, e valeu!